E atenção, Natália Mendonça volta a falar comigo aqui ao vivo, no Balanço Geral, um casal foi preso furtando residência. Onde é que foi isso, Natália? Foi lá em Trindade, Aloara. Estou conversando com a equipe do CPE aqui, eles me contaram o seguinte, quando tem esse tipo de ocorrência lá em Trindade, furto, a residência, eles já desconfiam, opa, pode ser aquele casal ou principalmente esse homem aí, viu? Porque eles já fizeram isso tantas vezes, a equipe vai lá, prende, a justiça solta, a equipe prende, a justiça solta. Fica difícil trabalhar desse jeito, né? Qual a história desse casal aí, principalmente desse homem? Tenente Gustavo está aqui comigo, boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Aloara. Boa tarde aos telespectadores. Um trabalho incansável da polícia militar. E quantas vezes ocorrerem furtos, tantas serão as vezes que a polícia militar estará presente para dar a resposta ao nosso cliente, ao cidadão de bem, ao cidadão goiano. Essa postura desse criminoso, sempre que acontecem furtos à residência, o nosso primeiro suspeito é esse criminoso conhecido com vulgo de pão de queijo. Tem mais de 10 passagens pela mesma prática criminosa de furto à residência, tem passagens por roubo, várias passagens. Inclusive, foi preso há 45 dias atrás pela equipe da CPE pela prática de furto à residência também. Ele se aproveita, ele tem o dia todo para verificar a rotina daquela determinada residência, estabelece aquela residência como alvo e durante a noite, durante a madrugada, ele faz o adentramento ali na residência e retira todos os pertences que foram licitamente adquiridas pela vítima. Dessa vez, eles observaram ali a rotina da família, durante a madrugada não tinha ninguém em casa, chegaram a fazer um buraco no muro para entrar nessa casa? Exatamente, Natália. Eles foram tão audaciosos que, como tinha uma televisão muito grande para ser transportada e muito pesada, foi o criminoso e a criminosa para o local do crime. Como ele não conseguia passar essa televisão por cima do muro, eles fizeram um buraco no muro para passar a televisão, de forma que ele estava na parte interna da residência da vítima e a esposa na parte externa recebendo os produtos que ele havia retirado ali da residência do cidadão de bem, que trabalhou muito para conseguir conquistar aqueles produtos. Agora, em uma noite, eles conseguem fazer isso em mais de uma casa tranquilamente? Se eles observam, sabem a rotina da família? Sim, justamente. Ele, numa entrevista com a equipe CPE, declarou que consegue furtar pelo menos cinco residências numa noite. Então, dessa informação que ele trouxe para nós, a gente orienta o cidadão de bem a investir em mecanismos, em equipamentos de segurança, em concertina, em cerca eletrificada, sistema de monitoramento. Inclusive, foi o que nos possibilitou identificar esses criminosos. O sistema de monitoramento lá da vítima e dos vizinhos mostrou para nós a silhueta do bandido e, como é um velho conhecido nosso, nós fomos ao encontro dele e demos voz de prisão e conduzimos até a delegacia, juntamente com todos, todos os objetos que foram furtados, foram restituídos à vítima. Portanto, a orientação da Polícia Militar, da CPE, é que o senhor invista um pouquinho na segurança, nos mecanismos de segurança, informe imediatamente a Polícia Militar, porque quanto mais rápido chegar a informação à Polícia Militar, maior a possibilidade de êxito. E a Polícia Militar está aí 24 horas em todos os 256 municípios do estado de Goiás, trabalhando em prol do cidadão de bem. O senhor falou ali do tamanho da televisão, estou vendo ali que realmente é muito grande, tem mais de 80 polegadas, realmente. Passar por cima do muro ia dar trabalho demais para o pão de queijo. O apelido dele é pão de queijo, hein, Oloares? Ô, Natália, agora tem um outro detalhe também, né? Se esse cara furta tanta residência, é porque ele deve encontrar uma forma fácil de vender esses produtos, né? O tal do receptador. Exatamente. O tenente falou uma frase aqui bonita pra caramba, como é que o senhor falou que só existe esse tipo de gênero, porque tem quem compra. Justamente. Só existe o criminoso de furto, porque existe também o criminoso de receptação. Se não tem quem recepta o produto furtado, não tem por que o criminoso furtar. Então, é uma cadeia criminosa que acaba uma movimentando a existência da outra. Uma TV como essa aí, Oloares, eu não tenho muita noção, mas eu imagino que deve ser ali uns 10 mil reais, mais ou menos. O cara deve vender por dois, tranquilamente, pega o dele ali, né? Tem essa facilidade de cometer esse tipo de crime, como ele mesmo disse, que numa noite consegue fazer o limpo ali em cinco residências, tira o dele, porque realmente tem quem compre, né? E como o Tenente falou, gente, hoje existem câmeras de segurança que você compra ali, né? Sai 300, 400 reais uma câmera de segurança que você pode colocar na sua casa. Ah, Oloares, mas a câmera não vai evitar o crime, mas vai ajudar a comprovar a ação criminosa de um cara desse. Porque se não tem uma câmera para comprovar, vai chegar no judiciário, não, eu tô sendo acusado injustamente, eu tô sendo vítima, aquela coisa toda. Se tem uma câmera de segurança, tá ali uma prova, pelo menos o juiz não vai passar a mão na cabeça de um casal como esse aí, né? Se você também foi vítima, procure a polícia, procure a delegacia, você pode até não conseguir recuperar o seu produto, mas pelo menos você vai ajudar a aumentar a ficha dele. Talvez, depois de dezenas de passagens, alguém da justiça decide mantê-los atrás das grades. Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí à polícia e o pessoal da CPE de Trindade, fazendo um excelente trabalho no combate à criminalidade. Mas bandido, esse ladrão, é tipo assim, parece a Eva Daninha, né? A polícia pega um, parece que nasce dez. É um negócio muito louco esse do mundo da criminalidade. Como o tenente falou, só existe o ladrão porque tem o receptador. Cuidado com o que você anda comprando nesses sites de compra e venda. Você pode estar alimentando uma cadeia criminosa. Obrigado, viu, Natália? Obrigado. 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 Obrigado.